Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Não se esqueçam de se inscrever se você é novo, se você é velho, vê se o sininho tá ativado pra ver se tá recebendo as notificações. Tem muita gente reclamando que não está recebendo as notificações. E quem quiser ajudar aqui o canal a crescer mais, tem aí embaixo o link pra se tornar membro do clube do canal. Mesmo que você não possa se tornar membro, você pode contribuir aqui com o canal. Como? Curtindo, comentando, mostrando que tem movimentação aqui, tá legal? Então curta, comente, compartilhe os vídeos que vocês gostaram. Hoje eu vou contar pra vocês a respeito do restante da família imperial Romanov. O que aconteceu com a família imediata do Czar, a mãe e os irmãos do Nicolau II. O Nicolau II, como a gente viu, faleceu, foi assassinado junto com o restante da família, a mulher, os filhos, o médico, os criados, lá em Ecatenimburgo, em 17 de julho de 1918. Mas e o restante da família? Ele era filho do Czar Alexandre III, que havia nascido em São Petersburgo em 10 de março de 1845 e que morreu em Livádia, na Crimeia, em 1º de novembro de 1894. Inicialmente, esse cara que virou Czar, esse russo, urso, gigantesco, quase dois metros de altura, gordo, ele não era pra ser o Czar. Quem era pra ser Czar? Era o irmão mais velho dele, o Nicolau Alexandrovich. Nicolau Alexandrovich, ele havia ficado noivo da princesa Dagmar, da Dinamarca, em 1864. Ele havia sido criado pelo pai, pelo Czar Alexandre II, pra ser um bom herdeiro do Império. Então, ele tinha muita instrução, ele era muito culto, ele conhecia muitas línguas, conhecia muito de tudo. E ele estava completando a sua instrução na Itália. Ele estava estudando na Itália quando ele começou a ficar doente. Isso eu estou falando por volta de 1865. Então, ele começou a ficar doente na Itália, a tal ponto que ele não conseguia mais se mover sozinho. Os médicos italianos diagnosticaram ele como tendo um abscesso na medula espinhal. Por isso que ele não estava conseguindo se mexer. A mãe dele, a Ksenina da Rússia, fugindo do inverno da Rússia, estava em Nice na França e mandou que o filho fosse se encontrar com ela lá. E lá eles consultaram médicos franceses que diagnosticaram aquilo como apenas um reumatismo. E falaram que o ideal era fazer banhos e fazer massagens, mas ele acabou morrendo. Descobriu-se que ele teria tido, na verdade, uma infecção generalizada. Alguns dizem que ele morreu de tuberculose, mas enfim, ele morreu em abril de 1865, deixando a família desnorteada, porque foi uma morte relativamente rápida. E mais desnorteada ainda ficou quem? A noiva dele, a princesa Dagmar da Dinamarca. Quando a Dagmar ficou noiva do Nicolau, Alexandrovitch, ela começou a frequentar a corte russa, começou a frequentar a Rússia e começou a se apaixonar por aquela terra e por aquele povo. Como ela não ia mais se casar com o herdeiro, que morreu, o czar da Rússia, o Alexandre II, começou a mandar várias cartas para ela, tentando consolá-la e falando que ela nunca ia deixar de ser um membro da família. E por detrás ele começou a traçar planos para fazer o outro filho, o que tinha virado agora o czarevitch, o Alexander Alexandrovitch, que vai assumir o trono como Alexandre III, ele mexe os pãozinhos e faz o filho visitar a Dagmar lá na Dinamarca. Em 1866, o Alexandre vai para Dinamarca, vai para Copenhagen, visitar a ex-futura cunhada, que acaba virando a noiva dele durante essa visita. A Dagmar, ela vai largar a fé anterior dela e vai entrar para a igreja ortodoxa russa, para poder ser recebida na igreja e recebida na sociedade como futura czarina. Então, há todo um processo e nesse processo inclui um novo batismo. Nesse batismo, ela escolheu o nome de Maria Feodorovna. Então, com esse nome e nessa religião, ela vai morrer. Então, ela deixa para lá o Dagmar e vira Maria. Maria. Essa princesa Dagmar, que vai ser a futura imperatriz da Rússia, ela nasceu em Copenhagen em 26 de novembro de 1847. O pai da Dagmar era o rei Cristiano Nuno da Dinamarca. Ele era apelidado de o sogro da Europa. A filha dele, a Dagmar, que vai virar Maria Feodorovna da Rússia, se casa com Alexandre, que vai ser o futuro Alexandre III. A outra filha dele, a princesa Alexandra da Dinamarca, vai se casar com o príncipe de Gales, o Eduardo VII, que é o filho da Rainha Vitória. Então, ela vai ser nora da Rainha Vitória. E um outro filho dele, o Jorge, vai se casar com a Olga Constantinóvina. Essa Olga Constantinóvina era da família Romanov também. E era sobrinha do Czar Alexandre II e prima do Czar Alexandre III. Então, por isso, esse apelido de sogro da Europa. Ele vai ter, até hoje, tem descendentes dele espalhados por várias casas europeias, assim como da Rainha Vitória. O Alexandre, o Alexandre III, ele era muito diferente do irmão. Ele não era tão culto quanto o irmão. Ele era muito mais grosseirão, chamavam ele de camponês. Ele tinha uma força absurda, além daquele fato que eu contei, dele sustentar o teto do trem nas costas. Ele, certa vez, torceu um talher e jogou na mesa do embaixador da Áustria, falando que se eles movimentassem os exércitos austríacos, era isso que os russos iam fazer com os corpos de exército da Áustria. Então, ele era bem grosseirão e ele adorava mostrar a força que ele tinha. Ela era franzina, delicada, e ela tentava controlar o marido. Então, a Dagmar, a Imperatriz Maria da Rússia, ela tentava fazer com que ele não bebesse. Então, ela saía escondendo todas as bebidas de todas as salas, mas não adiantava nada, porque ele usava uma bota especial cujo fundo, no salto, havia uma portinha onde ele guardava uma garrafinha de vodka para tomar escondido dela. Então, ele adorava tocar música, ela também gostava de música, ele tocava fagote e violonchelo, mas ele era mais rude. Ele tinha essas coisas assim em casa, mas ele era mais rude no geral. O casal teve, ao todo, seis filhos. O Nicolau II, que foi o primeiro, que nasceu em 1868. O Alexandre, que nasceu em 1869 e morreu dez meses depois de meningite. O Jorge, que nasceu em 1871 e morreu de tuberculose em 1899, na própria Rússia. A Xênia, que nasceu em 1875 e morreu em 1960, na Inglaterra. O Miguel, que nasceu em 1878. Esse Miguel foi aquele irmão que o Nicolau, quando renunciou o trono em nome dele e do filho dele, o Alexis, passou o trono para esse Miguel. E o Miguel também renunciou logo em seguida. É interessante, porque tem toda uma questão de simbolismo nessa renúncia do Miguel. Porque o primeiro Romanov, o primeiro príncipe Romanov, que vira czar da Rússia, em 1613, ele sai do monastério Ipatiev. E era, qual o nome? Miguel. Então, a dinastia, ela começa com Miguel e termina em 1918 com a renúncia de um Miguel. Assim como, começa com o nome Ipatiev, o monastério Ipatiev, e termina na casa Ipatiev, onde eles foram assassinados em 1918. O Miguel também vai ser morto, também em 1918. Só que ele vai ser assassinado em junho pelos bolchevistas. Um mês e pouco antes do Nicolau e da família. Ele teve um casamento morganático, o filho dele não herdava o trono, não estava na linha de sucessão. E esse filho, ele morreu no exílio, aos 21 anos, num acidente de carro. O casal, o Alexandre III e a Maria Fedorovna, também tiveram uma filha. Foi a Temporã, foi a caçula, chamada Olga Alexandrovna, que nasceu em 1882. E assim como a Xênia, morreu no mesmo ano, em 1960. Com a Revolução, o que acontece? O Nicolau e a mãe, eles se avistam novamente, logo após a abdicação dele. Ela está em Kiev, ele em Pskov, ele vai para Mogilev, eles se encontram e eles se despedem. É a última vez que eles se veem, antes do Nicolau, ir para o Palácio Alexandre, ficar prisioneiro e nunca mais ser visto com vida pela família. A Maria, ela parte para a Crimeia e se junta com boa parte da família. Então, lá na Crimeia, ela vai rever as filhas, vai rever os netos e, em 1919, o sobrinho dela, o filho da rainha Alexandra, da Inglaterra, o George V, manda um cruzador, um coraçado, na verdade, o HMS Marlborough, para tirar a tia da Rússia. Então, eles estão na Crimeia, esse cruzador chega no Mar Negro para tirar ela e ela faz o quê? Primeiro, ela se recusa a partir, porque ela achava que, talvez, ainda o Exército Branco conseguisse derrotar o Exército Vermelho durante a Guerra Civil e ainda não tinha notícias do filho. Ela não tinha certeza que o filho, o Nicolau, tinha sido realmente morto. Isso eu estou falando em 1919. Devido à pressão da própria família, das filhas, dos genros, etc., ela decide partir. Só que aí ela decide que ela não vai partir sozinha. Ela quer que todos os aristocratas e os servidores dela, que seguiram ela até o sul da Rússia, partissem também da Rússia com ela. E, para isso, precisava de mais navios. E aí, ela consegue fazer com que a base aliada em Sebastopol mande mais navios. E aí, ela consegue retirar todos esses emigrados russos junto com ela. Quem fica na Rússia é o amante dela. Depois da morte do marido, ela acaba tendo um relacionamento com o oficial da escolta dela. E esse oficial acaba morrendo na Rússia durante a Guerra Civil. Nessa época que ela sai da Rússia, ela estava com 72 anos. Ela primeiro vai para a Inglaterra. Ela é recebida em Londres pela irmã, pelo sobrinho, pela família do sobrinho. E depois ela parte para a Dinamarca, para a terra natal dela. Lá na Dinamarca, ela vai morar no palácio do rei Cristiano X da Dinamarca, que era o sobrinho dela. E ela vai viver as turras com esse sobrinho, que vivia sempre discutindo relações financeiras com a tia. Porque era muito custosa, a corte da tia e tudo mais. Tem até uma ocasião que o rei manda um lacaio dele informar à Imperatriz que a ala dela estava muito iluminada. E que a conta de luz estava absurda. Aí a Imperatriz Maria chama um criado dela, da corte dela. E manda ele iluminar do porão ao sótão a ala do palácio dela. Quem salva ela dessa situação toda é o rei Jorge V, que acaba dando uma pensão anual para a tia. Ela conseguiu carregar junto de si uma boa quantidade de joias que ela tinha na Rússia. E ela tinha uma caixa de joias embaixo da cama. E essa era uma das brigas com o rei da Dinamarca, que achava que ela tinha que vender as joias para poder se sustentar e não ser sustentado às custas do sobrinho. E ela morre, depois essas joias são vendidas e tal, e as filhas ficam com parte do dinheiro. A Imperatriz Maria Feodorovna da Rússia morre na Dinamarca em 1928, aos 80 anos de idade. Junto a ela estavam as duas filhas que ela teve com Alexandre III, a Granduquesa Olga e a Granduquesa Xênia. A Granduquesa Xênia, que era a mais velha, ela tinha saído da Rússia com a mãe e o esposo e os filhos, junto no mesmo navio, o H.M. Smallbrook, e fica na Inglaterra. O rei Jorge V da Inglaterra, primo da Xênia, transfere uma propriedade, cede uma propriedade da coroa para a prima, e ela morre em Londres em 1960. Um dos descendentes mais celebrados, mais conhecidos da Xênia, era a filha dela, a Irina. A Irina, sobrinha do czar Nicolau II, havia se casado com o príncipe Uzopov. O príncipe Uzopov era da família Uzopov, que era a mais rica da Rússia, uma das mais ricas do mundo. Quando eles partem da Rússia para o exílio, eles se estabelecem em Paris, onde, assim, eles perderam toda aquela fortuna da Rússia, mas eles tinham as propriedades, joias, na França e em outros pontos da Europa, que eles acabam vendendo e continuam vivendo uma vida luxuosa até o final. Lembrando que o Uzopov foi o assassino do Rasputin. O Uzopov, ele acaba aumentando a sua fortuna no exílio, quando ele passa a processar os grandes estúdios de Hollywood pelos filmes que estão sendo lançados sobre a história da Rússia, recente da Rússia, e que ele viveu. Ele foi o assassino do Rasputin. Ele não se incomodava que nenhum filme dissesse que ele havia matado o Rasputin. Entretanto, qualquer coisa envolvendo a princesa Irina, a esposa dele, ele processava. Então, um filme da Metro Goldmeier, na década de 30, por exemplo, coloca o Rasputin estuprando a princesa Irina. Ele processa a Metro Goldmeier em um milhão de dólares e ganha a causa. E, a partir disso, todos os filmes de Hollywood, a partir dessa soma fabulosa que ele ganhou num processo, todos os filmes de Hollywood passaram a conter aquela famosa frase qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, é mera coincidência. Então, deve-se ao príncipe usupor vir os processos que ele movia contra Hollywood essa frase que ainda aparece nos filmes até hoje. A outra irmã, a caçulinha do Nicolau II, que é muito interessante, é a Olga. A Olga, ela se casou em 1901 com o Pedro de Oldenburg. O Pedro de Oldenburg, ele era sobrinho-neto da nossa imperatriz Amélia. Amélia de Leuchtenberg. Então, casada com o Dom Pedro I? Pois é. Ela tinha um irmão, que era o Maximiliano de Leuchtenberg, que se casa na Rússia com uma filha de um czar. E, lá na Rússia, ele vai ter a família dele lá. Então, esse Pedro era neto do Maximiliano, então sobrinho-neto da Amélia. A questão é que o Pedro era homossexual. Então, esse casamento não é consumado nunca. E o mais engraçado, toda a família sabia da preferência sexual do rapaz. A Imperatriz Maria, da Rússia, em 1901, quando ela é comunicada pelos dois, do noivado, ela falou assim, eu posso dar minha bênção, porque... Primeiro, ela ficou espantada, achava que tinham bebido. Enfim, cada um sabia da sua, então tudo bem. O Nicolau II, ele primeiro ri, dá risada. Quando vê que o negócio é sério, ele acha que aquilo vai dar muito certo. Então, assim, ele fala que ele vai dar o consentimento, mas que eles têm que pensar muito bem. Ele era o chefe da família, ele tinha que dar o consentimento. Então, que eles têm que pensar muito bem no que eles vão fazer e tal. E aí, eles acabam insistindo que eles querem. Bom, o casamento não é consumado. O rapaz lá, o Pedro, gasta boa parte da fortuna da esposa em jogo de azar. Vivia jogando em Monte Carlo, em outros cassinos pela Europa. Nesse meio tempo, a Olga, em 1903, se apaixona por um oficial, o Coronel Kulnikovski. E ela quer se separar do marido para se casar com esse oficial. O Nicolau não deixa. Ele falou, não, vocês vão ter que pelo menos ficar casados sete anos para ver se é isso mesmo que vocês querem. Eu avisei lá no começo. Antes de vocês casarem. Então, agora você aguenta as consequências. Bom, o marido, também preso a essa esposa, e esse casamento que não é consumado nunca, o que ele faz? Ele resolve nomear o coronel que a esposa gostava como membro da equipe dele. Então, esse cara começa a morar no palácio. E ele muda de quarto. Então, basicamente, os três acabam vivendo no mesmo palácio. A Olga, junto com o coronel que ela se apaixonou, e o marido deixa de lado. O marido, tudo bem, ok, pode ficar com ele. No meio da guerra, no meio da Primeira Guerra Mundial, em 1916, o Nicolau finalmente permite que a irmã se separe. Ela vai ter vários filhos com o Kulnikovski, e vai morar o resto da vida com ele. Ao contrário da mãe, da irmã, dos sobrinhos e outros parentes, a Olga permanece na Rússia por mais algum tempo. Inclusive, o exército branco queria nomeá-la a imperatriz da Rússia, e ela declina, fala que não, que não é certo, que ninguém nunca viu o corpo do irmão, então que não era certo. Mas ela, efetivamente, foi a última neta, filha e irmã de um imperador a abandonar a Rússia. Ela primeiro vai para a Bulgária, e da Bulgária ela chega na Dinamarca, onde ela se junta com a mãe. Lá na Dinamarca, depois da morte da Imperatriz Maria, ela vai comprar uma fazenda e vai se instalar. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses exilados russos, da época do Império Russo, que se encontravam na França, na Alemanha, na Áustria, muitos deles pertenciam ao exército imperial. Quando eles veem uma oportunidade de voltarem para a Rússia, eles entram para o exército alemão. E o exército alemão chega a criar batalhões de antigos oficiais dos exércitos czaristas, de antigos soldados dos exércitos czaristas. E esses nazistas, vamos dizer assim, começam a visitar a Olga lá na Dinamarca. Lembrando que a Dinamarca tinha sido invadida pelos nazistas. Antigos membros de batalhões, que ela era madrinha, antigos oficiais do exército czarista, começam a visitá-la. Isso, com o final da guerra, vai complicar muito a vida dela. Ainda mais porque ela vai tentar interceder por esses oficiais tidos como nazistas. Com a invasão da Alemanha pelos soviéticos, no final da Segunda Guerra Mundial, os dinamarqueses, onde a Olga estava, eles passaram, a Dinamarca passou a ter, os exércitos soviéticos na fronteira. E tinha uma granduquesa russa que havia não só recebido oficiais nazistas na sua fazenda, como ajudado muito desses russos que haviam entrado para o exército nazista a fugir para a América do Sul. Para completar mais ainda esse quadro, ela começou a tentar intervir politicamente, pelos meios que ela tinha contato, no caso dos soldados russos que estavam num campo de concentração em Lienz, na Áustria. O que aconteceu? Eu tenho que fazer um parênteses aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados russos do exército soviético foram feitos prisioneiros pelos alemães. quando acabou a guerra, esses soldados, que haviam tido contato com os alemães e tudo mais, estavam todos presos dentro de um campo de concentração nessa cidade, na Áustria. O Stalin queria que pegasse todos esses soldados e levassem de volta para a União Soviética. Esses soldados, inclusive, vão ser depois enfiados em campos de concentração na União Soviética por terem tido contato com os ocidentais. Então, eles estavam todos contaminados com ideias ocidentais. Então, aqueles prisioneiros de guerra russos, que eram do exército soviético, acabaram voltando para a União Soviética e indo para o campo de concentração. Para complicar mais ainda a Baderna, também estava dentro dessa massa aí de 50 mil soldados que voltam repatriados para a União Soviética para serem trancafiados em campos de concentração soviéticos, 1.500 antigos oficiais kizaristas que haviam lutado contra a União Soviética do lado da Alemanha nazista. A Olga, ela tenta interceder por esses soldados e acaba não conseguindo nada, mas acaba chamando muito a atenção do Stalin. O que os soviéticos fazem? Eles criam um espião que chega na fazenda dela, isso em 1948, chega na fazenda dela na Dinamarca falando que havia fugido da Rússia e pedindo a caridade da Granduquesa Romanov a favor dele. E ela pega e intercede por ele e coloca ele para trabalhar na fazenda dela. alguns meses depois o que ele faz esse cidadão russo? Ele vai na embaixada da União Soviética na Dinamarca em Copenhagen e denuncia a Granduquesa por trabalhos forçados como se ele fosse um prisioneiro e ela obrigasse ele a trabalhar. Aí isso cai aonde? Em Moscou e o Stalin pede que ela seja presa, que ela seja acusada e levada para a União Soviética. Ela consegue escapar da Dinamarca e vai para onde? Para a Inglaterra. Onde? Ninguém quer ela. Por quê? Porque ela tinha se envolvido com esses oficiais nazistas, com esse rolo todo, enfim, conseguem transferir ela para o Canadá onde ela vai morar até o final da vida, onde ela vai morrer na década de 1960. Poucos anos antes, a Rainha Elizabeth II e o Príncipe Filipe chegam lá para uma visita no Canadá e a convidam para um almoço no HMI Britânia, que era o iate da Rainha Elizabeth na época. Essas foram as mulheres Romanov que escaparam da Rússia. Essas bem pertencentes à última Família Imperial. Mas houve uma que ela continuou na Rússia. Era a princesa Natália Skander Romanov. Ela era a tetraneta do Czar Nicolau I. O avô dela era o grão-duque Nicolau Constantinovich, que havia sido exilado pela família, pela corte, no Uzubequistão, porque esse avô dela tinha aprontado uma bolha, ele tinha roubado, junto com uma amante norte-americana que ele tinha arrumado, umas joias que pertenciam à mãe e tentou vender. E aí, como forma de punição, ele foi banido da corte imperial e acabou virando governador do Uzubequistão, que na época pertencia ao Império Russo. E é junto a esse grão-duque, a esse avô, que quando estoura a Revolução Russa, essa família vai se abrigar. Ela tinha nascido em fevereiro de 1917, lá em São Petersburgo, e vai passar uma parte da infância lá com esse avô dela lá no Uzubequistão, junto com o pai e a mãe. O pai e a mãe se separam lá no Uzubequistão, o pai vai para o exército branco, acaba sendo morto, a mãe pega os filhos e volta para São Petersburgo, depois eles vão para Moscou, ela se casa novamente, a mãe da Natara se casa com um cidadão chamado Androsov, e aí rebatiza os filhos para ninguém saber que são os Romanov. E aí, ela acaba vivendo em Moscou, do lado do Kremlin, num porão. Ela se junta com esse novo marido e os filhos e vai morar nesse porão e tentam ter uma vida normal sem alardear muito as origens. A Natália sabia que era uma Romanov, sabia toda a história da família e ela era uma princesa mesmo, ela tinha sido super bem educada pela mãe, pelo pouco que ela conseguiu conviver com a família nesse exílio lá no Uzubequistão, ela foi bem criada, era bem educada e conviveu com essa mãe que tinha sido uma princesa a vida toda. E, surpreendentemente, ela se encanta com velocidade. Então, a Natália, essa princesa Natália Romanov, ela vai ser uma das primeiras piloto, uma das primeiras motociclistas profissionais na Rússia. Então, na década de 30, no final da década de 30, ela vira uma piloto profissional pelo clube Atlético Dínamo. em 1939, um mecânico do clube acaba descobrindo que ela era uma Romanov e ele quer, porque quer, que ela vá para a cama com ele. Se ela não for para a cama com ele, ele vai denunciá-la. E o que ela faz? Ela dá duas grandes bofetadas na cara dele, volta para casa, queima todas as provas de que ela efetivamente tinha contato ainda com os Romanov no exílio, que tinha algum contato fora da Rússia. Queima também fotos, etc. E muda de time, ela vai para o Spartak. E aí, lá no Spartak, não adianta muito esse disfarce todo, logo, a polícia secreta soviética vai atrás dela e levam ela para uma prisão chamada Lubyanka. Nessa prisão, ela não chega a ser torturada, mas dão um ultimato nela. Ou ela entra para a KGB, para a polícia secreta russa, e vira uma agente dupla, disfarçada, para denunciar se ainda aristocrata, tentando o fim do sistema soviético e tal, ou ela vai ser morta. E aí, obviamente, ela, ok, eu vou ser espiã, então, Outra opção, ela não topa. E aí, ela vai passar algumas informações, mas sempre nada que vá contribuir para a morte ou assassinato de alguém. E durante a Segunda Guerra Mundial, ela trabalha numa brigada de incêndio, então, junto com o grupo dela, ela apagava incêndio provocado por bombardeamentos em Moscou e tentava desarmar bombas incendiárias que não tivessem explodido. Ela foi também mensageira motorizada e depois disso, depois da guerra, ela vai ser uma, ela vai se apresentar, ela vai ser uma daquelas mulheres que andavam naqueles globos da morte, então, ela vai fazer isso até a década de 60, quando ela vai se aposentar. E ela fazia o tal do voo destemido, que era com a, fazia com rampas ou o globo da morte, né, então, era toda atlética e adorava a velocidade, adorava a moto. E aí, claro, que com isso ela vivia se quebrando eventualmente e tal, ela foi uma pessoa muito diferente, muito fora da casinha, né, como a gente diz hoje. E ela morreu em julho de 1999. A imperatriz Maria Feodorovna foi a única dos Romanov a retornar à Rússia. Em 2005 é acordado um termo entre a Rússia e a Dinamarca para a repatriação dos restos mortais da antiga imperatriz. Então, esses restos chegam em 2008 em São Petersburgo e ela é enterrada, ela é sepultada na Catedral Fortaleza de São Pedro e São Paulo em São Petersburgo onde tem a cripta dos Romanov e lembrando que em 1998 parte daqueles restos mortais que foram localizados do Nicolau II, da Alexandra e de parte dos filhos em Ecaterimburgo foram sepultados lá também. Tá legal? Um abraço até o próximo vídeo. e aí e aí e aí Obrigado.